Bom dia, gente! Tô comendo isso pra dar hora porque eu tô realmente meio atrasada porque eu tô vendo gente ali já que vai ir pé ao ônibus também E eu tô cansada, né? Mas é isso Eu vou lá no Rodo Cruz vou comprar presente pra minha prima ali e eu vou encontrar minha amiga lá no Rodo Cruz também Tomei um café, ia tomar café antes de sair Gordo da Oi! Gordo da Oi! Gordo da Oi! Ah, gente, ela não quer dar Oi, que chata Olha, eu fiz muitas compras Depois eu mostro pra vocês eu tô aqui andando Olha, eu voltei com a Alineu Oi, gente, tudo bem? Vai, fica assim, ó, com todas as pessoas A gente tá... A gente vai ficar... Com o caputinho gelado Na Pop Papelaria Mas é a Pop Cafetaria Gente, chegou o meu caputinho que tá ali com pão de queijo Tirando E o que que eu disse? Caputino Caputino, gente Deixa eu ver de lá Gente, a gente tá indo no mercado, né? Sim! Olha, gente, comprei esse álcool Eu volto Gente, nós tô aqui no mercado A gente tá comendo as franceses Pra gente comer Desistir, né? Aline passando as coisas dela Eu cheguei em casa Eu vou mostrar Eu comprei Só um pouquinho Comprei esse sapato aqui Deixa eu virar a câmera Pra vocês verem melhor Eu comprei esse de sapato Olha Meu quarto tá todo bagunçado, tá? Não liguem Ele é bem assim Isso Sabe? Essas cores que vocês viram aqui É assim, ó E comprei essa camisa aqui De veludo também O sapato também é de veludo Não dá pra ver muito bem assim Mas ela é muito chiquinha Eu comprei esse de óculos, né? Como eu falei pra vocês Que eu já tô usando Porque eu amo óculos E eu comprei também Brinco Deixa eu mostrar pra vocês, né? Será que a gente tá mostrando? A gente mostra tudo Cadê isso? O que que eu quero achar, gente? Comprei dois, ó Não, esse aqui, né? Comprei esse de brinquinho Paguei R$7 Na blusa eu paguei R$35 No óculos foi R$35 também E esse tênisinho assim, R$25 E eu comprei Outro brinquinho Que vem três, olha Só também Eu comprei o presente da minha prima Mas eu já entreguei pra ela Que... Porque quando a gente tava vendo nela Como eu já tava com ela E amanhã é o aniversário dela E eu comprei hoje E ela tava comigo Só que ela não sabia, assim Não sei se ela viu, né? Aí eu já falei pra deixar lá Falei E já entreguei E nem deu pra mostrar nem nada Mas eu comprei um jogo de sobremesa, né? Porque ela tava fazendo o joguinho dela assim Aí eu comprei o jogo de sobremesa E dei pra ela Eu acho que é só isso, né? Eu não comprei mais nada Nada, gente E é isso Eu tenho que estudar um pouco O que é muito difícil Porque eu acho que eu vou fumar na arguilha Não sei Eu vou mandar mensagem pra Evelyn Minha amiga E a gente vê Eu vou ver se eu vou fumar na arguilha Ou se eu vou estudar Mas eu tenho que estudar de qualquer jeito É... Eu não fui fumar na arga Eu estudei bem pouco Bem pouquinho mesmo Além de estar aqui Vou fumar pra vocês Eu vou fumar também O tempo como está Porque mudou E meu batom está cedo Estudei cedo Porque quando a gente se maquia A gente tem que ficar maquiado todo inteiro Porque não é todo dia Olha o tempo como está, olha Ventando Tá bem friozinho Assim, não tá frio Do George House Mas Está Não dá pra ver Aqui só tem árvore na cidade Deixa eu ver o tempo pra lá Gente, eu acho que está lindo A água que está lindo Eu acho que eu assustei Eu acho que eu assustei também Cadê o grito Ai, não tem jeito Tem que vir aqui mesmo Gente, agora são seis e meia Vai dar A gente acabou de ir embora Seria que a gente estava conversando Ela acabou de ir embora Gente, eu decidi passar a roupa Porque está a hora da noite Porque eu estou sem fazer nada Gente, eu sei que está escuro Mas é só para mostrar a situação De tanto de roupa que tem para me passar Olha isso, gente Quanta roupa, senhor Nossa, eu gosto de passar isso assim Eu gosto de passar Não sei como eu consigo passar isso rápido Mas tá Vai demorar, né? Mas tudo bem Porque tem muita roupa, gente Olha isso Não sei como eu tenho Gente, agora eu vou tomar banho Olha lá que você vai vir subir aqui Olha já Vamos tomar banho Tá dando leve, será? Hoje é domingo, tá? Tipo, eu não gravei nada do domingo Eu só estou gravando agora Porque não consegui finalizar o vídeo ontem E como hoje eu estou indo na minha prima aqui E a gente vai comer pizza lá Que é aniversário dela Aí eu vou aproveitar e gravar para vocês Para ter alguma coisa interessante nesse vlog E espero que vocês gostem Lembrando que só essa parte que é domingo, tá, gente? Aí eu finalizo o vlog hoje para vocês Chique, né? Eu vou mostrar como eu estou Só que está escuro Então, paciência Gente, estou com esse cropped soltinho Com uma calça E com uma sapatilha Maquiagem Bem simplesinhas Com face joker Para não ficar muito vazio aqui E é isso Agora vamos lá E eu vou gravar para vocês A nossa espécie Ai, parabéns, gente Com muitos comentários Parabéns, Aline Olha a Evelyn Oi, gente É a minha continuação de outra Porque só essa partinha também Que eu estou gravando É o Cícero 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 Hora do bolo Samuel está ali cantando Ai, que linda Gente, eu acabei de chegar em casa Agora vai dar 10 horas, eu acho Vai dar 10 horas E eu estou indo dormir Bom, lá eu comi muito pizza Comi bolo, mousse Estava maravilhoso tudo E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o like de vocês Compartilhem o vídeo Com seus amigos Para eles assistirem A gente acompanhar tudo isso Deixem aí nos comentários Dá parabéns para Aline Que já vai ter passado Mas tudo bem Até mais Se inscrevam no canal E ative o sininho aí Até mais Tchau